Jovem Pan, pela reforma da Previdência. Uma empresa de comunicação leal aos seus ouvintes, telespectadores e leitores deve informar, analisar os fatos sob diferentes pontos de vista e permitir que cada cidadão forme sua própria opinião. O grupo Jovem Pan acrescenta a esses deveres uma característica que sublinha sua trajetória desde o nascimento em 66. Tomar partido quando está em jogo o futuro do país. A chegada ao Congresso do projeto de reforma da Previdência, proposto pelo governo Jair Bolsonaro, obrigou o Brasil a enfrentar uma dessas escolhas históricas. Rejeitar a mudança inadiável é ficar contra o futuro do país. Optar pela neutralidade é uma omissão criminosa. Coerentemente, a Jovem Pan decidiu apoiar com firmeza a aprovação das medidas elaboradas pela equipe do ministro Paulo Guedes. A campanha da Jovem Pan, que começa neste mês de março, só terminará com a implantação da nova Previdência. Até lá, vamos demonstrar que para o bem do Brasil, ou se faz a reforma, ou se faz a reforma. Perde tempo quem busca uma terceira opção. Ela não existe. Não custa ressalvar que as mudanças na Previdência não resolverão todos os problemas do Brasil. Mas o país se livrará da mais grave das ameaças. A falência financeira e o prolongamento da crise econômica, que gerou mais uma década perdida. A Jovem Pan entende que o projeto do governo federal comporta ajustes que o aperfeiçoem, alterações que preservem direitos adquiridos ou modificações resultantes de acordos baseados em princípios não em barganhas ilegítimas. Respeitados esses limites, será preservada a essência de uma reforma, sem a qual não será superada a crise que atormenta milhões de brasileiros. Jovem Pan, construindo o Brasil de amanhã. Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil.